Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orão que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chão da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma, minha calma é uma tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soplando, mas é te adorando Que eu venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Papai, não deixa sozinha Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Esse meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soplando O vento está soplando Mas é te adorando Que eu venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Olá pessoal, graça e paz Pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe o seu like E ative o sininho Para notificações Queridos, eu vim atender O pedido do meu irmão de sangue Meu irmão Marcelo Santos Ele pediu Que eu vou dar essa canção De Anderson Freire Acalma o meu coração Estou estremecida Porque a presença de Deus Ela é forte Em nossas vidas Glória a Deus por isso Então Está aí o pedido Eu estou de visão novo Mas é natural, tá bom? Que Deus continue a benção da sua vida E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo